Um casal, uma duplinha, um casalzinho, foi preso, minha gente, olha que coisa! Sabe o que é que eles estavam fazendo? Tentando realizar empréstimo com documentos falsos, mas não é mesmo. Não fez nada, não. Não, fez não, foi que foi o seu Luiz que tá aqui, dormindo. Eles estavam com documentos falsos em uma agência bancária em Mangabeira, aqui na capital. O homem e a mulher foram encaminhados pra central de polícia. Delegacia de defraudações. E durante o depoimento, o bom vem agora, minha gente. Prepare o seu coração, 12h35. Tá levando a comida à boca? Volte, bota no prato. O bom é a desculpa. Eles disseram à polícia que estavam passando necessidades. E por isso, estavam tentando sacar dinheiro com documentos de outra pessoa. Ou seja, fazendo dívida no nome de outras pessoas. Ou seja, cometendo falsidade ideológica. Ou seja, cometendo crime. Eu não peguei. Imagine se todo mundo que estiver passando necessidade for praticar crimes nesse país. Vamos saber mais detalhes dessa história? Eu tô curioso. Lucas Macieira tá por dentro de tudo e conta pra gente agora no Correio Verdade. Olha aí. Um casal foi preso na tarde desta sexta-feira, tentando aplicar um golpe numa agência bancária no bairro de Mangabeira. Mas não deu certo. A polícia civil foi avisada. Tô aqui ao lado da doutora Wanderlei Agadir, da Delegacia de Defraudações. Doutora, essa mulher tava tentando abrir uma conta com um documento falso pra tirar um empréstimo? Foi isso? Eles têm um sistema e, verificado esse sistema, foi constatado que ela estava tentando utilizar os documentos pertencentes a uma senhora residente no estado de Minas Gerais. Em razão disso, dois policiais foram deslocados até lá. Ela foi identificada. De fato, estava de posse desse RG falso. Na ocasião, forneceu o documento verdadeiro, tratando-se de uma CNH. Em razão disso, ela recebeu voz de prisão. Na ocasião, ela também informou que tinha praticado o golpe, por estar passando por necessidades financeiras. Essa dificuldade financeira era do conhecimento de um amigo dela, que ela conhecia há mais de 20 anos. Esse senhor, inclusive, tem histórico dentro das sedentes criminais. E teria sido esse senhor quem teria sugerido aplicarem o golpe. Inclusive, foi esse senhor quem contatou um terceiro, que nós temos o prenome já, está sendo identificado. Com certeza, nós o prenderemos nos próximos dias. O responsável por emitir esse RG fraudulento, falsificado. Ela estava tentando abrir essa conta corrente e também pretendia contrair um empréstimo. Esse sim seria o objetivo, porque o dinheiro que ela iria obter seria rateado para os três. Um ponto muito importante é justamente esse contato, não só dos agentes públicos, do banco também, que perceberam essa movimentação diferente, estranha, suspeita e prontamente avisaram a polícia que conseguiu efetuar a prisão. Verdade. Esse contato mais estreito entre as instituições, sejam elas públicas ou privadas, são bastante interessantes. A gente consegue fazer boas prisões e atender aos anseios da sociedade, que é nosso objetivo principal. Muito obrigado, delegada. Está aí. Essas são as informações. A busca agora é por esse terceiro envolvido, o homem que teria fornecido esse documento falso. Agora vamos lá, rapidinho. Estavam passando necessidades, né? Pediram ajuda da família? Pediram ajuda dos vizinhos? Procuraram um emprego? Foram lavar um carro? Se ofereceram no semáforo para lavar o vidro de carro? Gente, para mim, me perdoe, tá? Me perdoe. Quem discordar de mim, me perdoe. Mas eu não consigo engolir alguém dizer que cometeu crime porque está passando necessidade. Porque eu conheço diversas pessoas que passaram necessidades, que passam necessidades e que não cometem crimes. Não é nem a última coisa que passa pela cabeça deles. Não passa! Essa possibilidade não passa. Sabe por quê? Porque são gente de bem. São seres humanos honestos. Sabe? Fazem de tudo. Menos cometer crime. Tá? A essa pessoa, a essas pessoas eu tiro o meu chapéu. A essas pessoas eu rendo as minhas homenagens e digo, não desista jamais dos seus sonhos. Você está passando por esse problema financeiro hoje? Não desista. É só uma fase. Tudo vai passar, meu amigo e minha amiga. Não se venda. Não jogue no lixo o seu nome e a sua dignidade cometendo crimes. Uma hora isso vai passar. E você vai lembrar dessas palavras.